Uma jornada fascinante pela história da humanidade em Os Segredos do Neandertais. Este documentário vai além dos registros fósseis e mergulha nos mistérios que cercam os Neandertais. Prepare-se para desvendar os enigmas que envolvem esses antigos habitantes da Terra. Com 1 hora e 20 minutos de duração, ostenta uma nota de 6,4 no IMDB. Adequado para espectadores maiores de 12 anos, Os Segredos dos Neandertais está disponível na Netflix. Ao analisar as imagens e informações fornecidas, vale a pena assistir? E se já assistiu, conte para nós o que achou. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe o nosso centro de informações de filmes e séries. Nos vemos no próximo vídeo.